Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou jogar um pouquinho de Gotham Knights com ele, o capuz vermelho que eu estou, esse personagem é muito forte, sério, eu vim mostrar minha build, acho que é o personagem mais forte do jogo e ele tá muito legal eu tô me divertindo bastante com o jogo, é a única coisa que eu tô jogando, além do God of War e hoje eu vou trazer um pouquinho, tô pensando em fazer uma live, fazendo uma ronda, né, jogando aqui o Gotham Knights meio livre sem spoiler também fica tranquilo, eu tô fazendo um modo aberto aqui, grindando, porque você tem bastante grind nesse jogo, né e eu tô fazendo os grinds de habilidade principalmente, e é um negócio que você precisa ficar trocando de personagem eu tô jogando bem tranquilo o jogo, eu tô sem pressa nenhuma pra zerar, tá muito gostosinho acompanhar os dossiês, as investigações e tudo mais, né bom, aí eu peguei uma missãozinha aqui, interessante, porque tem bastante inimigo, né meu único objetivo é derrotar todos os inimigos, mas mano, olha, sério, eu vou começar com a skill dele mais que eu acho mais forte que é o tiro espiritual, se liga, tá, explodiram ali, eu vou ter que ser meio rápido, então vamos lá, ó primeiro de tudo, ó, já vou abrir aqui, ah, ah não, beleza, eu tô, ó olha isso aqui, mano, olha isso, ó, cravei todos, atirei olha isso, velho agora olha aqui, ó, o tiro carregado dele é isso que eu tô tranquilão, ó, tô jogando de boa eles não conseguem chegar em mim, mano é muito forte, velho ih, acaba de fazer, peraí, então calma, calma aí, calma aí, calma aí caraca, que aí eu sou desses drones, mano deixa eu ver se eu consigo subir eles foi ah, fugiu, fugiu mano, é muito forte, né vocês viram a primeira skill, que é aquele tiro a skill que eu usei ali é o ai, sai correndo, correndo fugiu ai, ai mano, ele é muito forte, velho a skill que eu tô usando dele é essa habilidade aqui, ó, é o é a munição mística e dá pra melhorar ela, tá se eu usar aqui na habilidadezinha eu posso colocar pra ela dar dois tiros aqui, ó só que eu não peguei ponto ela leva 50% menos tempo 50% menos tempo pra travar e com mais três ela dispara dois tiros em vez de um mano, isso é muito forte Porque assusta os caras, eles ficam, tipo, desordenadão, tá ligado? E aí você consegue levar os caras E esse combo aqui da munição dele, mano, é muito forte, velho É muito forte, esse moleque é muito forte, é insano Deixa eu pegar mais uma missãozinha aqui, legal Eu tinha que fazer uns ninhos e tal Eu tô meio enrolado no mundo aberto, que eu precisava dar uma investigada melhor Mas vamos ver, por exemplo, qual que é esse aqui, ó Vai que nesse relatório eu descobri algum do... Eu descobri o ninho dos garras lá, né? Da corte das corujas, na real Enfim, manos, eu tô vendo isso aí em alguns reviews do jogo Engraçado, né? Quando tem alguns jogos que dividem muito Tem jogos que dividem bastante a galera No geral, eu vi bastante crítica negativa, mas eu tô adorando o jogo E vi bastante gente que tá gostando do jogo também, né? É complicado Eu tô com muitas horas de jogo, mano Definitivamente é a coisa que eu mais tô jogando E eu tô me divertindo tanto Estranho, né? Tudo bem, às vezes é a fase que a gente tá, né? Eu queria que ele tivesse um desempenho um pouco melhor, né? Eu tô jogando no Play 5 Às vezes ele dá umas travadinhas, tudo Mas, mano, a princípio tá totalmente superável pra mim, tá ligado? Fazer a curvinha aqui, entrar naquela missão As investigações são boas porque às vezes elas liberam A missão que a gente precisa, né? E eu preciso real fazer uma... Execute derrubadas em alvos marcados e marque inimigos Tá, marcar inimigos é sempre fácil Marquei 1, marquei 2, marquei 3 E agora eu preciso de uma derrubada nesse comédia aqui Deixa eu ver se eu consigo dar aqui Mandar uma derrubada nele Ai, derrubada silenciosa Ninguém viu Ninguém viu Agarrado, finalizado Vambora Ué, essa roupa de jnobi também é bem legal, né? Agora, ó Dá um tempinho aqui que eles vão ficar perdidão Posicionar pra cá Pera, pera Eu gosto dos caras que ficam muito perdidos, mano Paguei uma derrubada Eu odeio esses caras da bomba, mano E eu tô... Ah, é, além disso, eu tô elemental de choque nesse meu bagulho É real, mano Calmou, dizia Oxi Não vi dar um assistido, não pegou, não Tem que brigar Vambora, vai Nossa, mamei Peraí, deixa eu... Tome Que? Não caiu É muito forte, né, mano? É muito forte, mano É muito forte Não tem como Calmou Falta quantos? Faltam três inimigos ainda Não sei onde é que estão esses outros Ah, eles não... Nossa, eles não me viram ainda Ó Caraca Simplesmente cagaram pra galera deles Pegar um chip Beleza Tem agora os dois grandão pra vencer Não vai ser muito difícil, não Porque eu tô com... Aqui, ó Assim, escudo, cai de... Mano, olha isso, velho Olha como eu derrubo o tanque, mano Vai, amigão, vai Tá moscando, hein, amigão Mano, é um ataque pra derrubar os tanques É muito forte, velho É bizarro, mano É bizarro Bizarro Isso aqui de nível Até porque é uma missão considerada difícil, né O nível dos caras é alto É bastante inimigo Apanhei bem até Não vou dizer que não apanhei, não Tomei umas boas porradas aí Mas deu pra fazer de boa, né Vocês viram Foi clean Foi clean demais Beleza Recuperados Ali É aquilo Mais um crime resolvido Beleza Deixa eu mostrar um pouquinho, então Já mostrei as habilidades mais ou menos, né Como é que elas estão Equipamento, né Eu tô com um traje que tá me dando poder 764 E eu só tô... Eu tinha um traje melhor Mas eu tô usando esse Porque ele é shinobi, né Eu acho muito pique esse traje shinobi Corpo a corpo que tá me dando 1000 E o alcance tá me dando 1400, né Eu tô combando gelo e elétrico Deixa eu ver se nessa também Eu acabei descobrindo alguns trajes novos, né Traje incendiário Não é o que eu preciso no momento Isso aqui é uma boa É uma boa É uma boa pistola Mas falta material Caraca, fazia tempo que eu não ficava sem material Pra fazer as coisas Mas ela é muito boa, né, mano Porque é uma arma com 3 slots, né Então ela vai ficar muito forte É difícil fazer uma arma tão boa 3 slots assim É raro aparecer, né E ambas faltam em materiais Olha que fita De alcance a minha munição por enquanto é a melhor mesmo Essa aqui vale a pena fazer Vale a pena correr atrás desses materiais aí Pra fazer ela, né Ah, e obviamente também Eu não mostrei os modificadores, né Aqui estão os modificadores que eu tô usando Já dá pra melhorar Já tem um roxinho aqui Eu já vou colocar ele Nesse do shinobi Como eu falei Tem uma armadura melhor, né Então só pra vocês terem noção Deixa eu montar a segunda armadura aqui, ó Que é essa aqui, ó Ela foi de 348 Se eu colocar esses dois basiquinhos aqui, ó Ela já fica Um traje 1055, né Fica bem mais forte Inclusive ela tem até alguns atributos e tal Mas eu gostei desse aqui Vizinho de shinobi É só por causa disso, né E quando você tem um traje Que ele é daquela Daquela visualização, né Você pode mexer nele, né Então você pode mudar o esquema de cor Você pode mudar O capuz, né Olha esse capuz que animal O emblema Assim fica mais bonito A luva E a bota, né E você consegue Mexer no traje Então por isso que eu tô usando esse traje aqui Eu tenho um traje melhor Mas esse aqui É mais legal, né Vamos ver alguma missãozinha Alguma última patrulha pra fazer por aqui E aí Eu queria saber o que vocês estão achando do jogo Eu sei que muita gente tá bastante insegura, né Em comprar alguém Eu acho que vale a pena, assim Você dar uma segurada Eu vou produzir alguns conteúdos Eu queria ter produzido mais Mas É foda, tchau Tipo, eu tô me recuperando bem da cirurgia, né Eu tô felizão Eu vou fazer essa missão aqui Essa aqui é Não, essa aqui é dificuldade alta É Eu tô me recuperando bem, tá ligado Da cirurgia Mas às vezes me incomoda Às vezes eu vou gravar o vídeo E aí eu sinto muita dificuldade De me comunicar com vocês E aí eu fico incomodado, assim A galera que tá convivendo comigo Tá falando que é Mais coisa da minha cabeça, assim Que tá de boa Dá pra entender Apesar de uma coisinha ou outra Mas Mas ele mexe Bate umas inseguranças, né Na hora que a gente tá produzindo As missões de bombas São sempre meio complicadas Opa Ah, quase fisca Porque são três bombas Tudo bem que eu elimino os caras Meio rápido, mas Boto uma câmera aqui Tem um cara ali Deixa eu ver o que eu consigo O quanto mais eu limpar Nessas missões Essas missões aqui É normal eu falhar elas, tá ligado? Porque Não que elas sejam difíceis, mas Vocês sabem que eu não sei Jogar furtivamente nada, né E aí essa de não saber Jogar as coisas furtivamente É um problema, né, mano Ó, aqui, ó Não tá me deixando dar o abate Nenhum problema Ah, legal Beleza, era isso que eu queria mesmo Ué Lascou, mano Já ferrou muito, tá ligado? Ferrou bastante, mano Tem que desarmarrar eles muito rápido Não posso tomar Beleza, foi o primeiro Tá Você me enrola Essas missões, mano Engraçado É a segunda vez Que eu dou ataque furtivo Com o triângulo E ele falha, mano Eu não tô entendendo o porquê Focke, calma Vai torreta Vai dar Ah, vou falhar, mano Eu falei pra vocês Eu sempre falho nessas missões, velho Que raiva, mano Mas engraçado Eu não sei se mudou alguma coisa O ataque furtivo Ele saiu do Do, do, do triângulo E ele foi pro quadrado Eu não sei porquê Aí agora fodeu Porque agora eu tô sem Falei já Já quieto Nossa, que merda, né, mano Mas enfim Pra vocês verem, né O jogo no difícil Ele realmente Às vezes ele te complica, né Já era A missão falhou Foda Ó, tomando stun Nossa, moleque Apoiei pra caramba Chame uma ambulância Deixa pra lá Ó, vocês viram Às vezes dá merda, mano E eu precisando de material, né Mas então Engraçado Vocês viram que Derrubada silenciosa Não me deu opção Eu não sei porquê Ele já tava jogando com o Robin E também Por algum motivo sumiu Eu não sei se foi Em algum patch do jogo Alguma coisa Mas, mano Sumiu Sumiu as paradinhas, né Sei lá porquê Também não sei, não Depois eu vou tentar Entender melhor Porque às vezes acontece As coisas, né A gente fica sofrendo à toa Mas eu não tô conseguindo Fazer os bagulho furtivo Não, mano Alguma coisa no game Mudou E aí tá bugando Bastante o furtivo Cadê a moto? Pô, tô bom De pra caralho Cadê eu? Ah, mas eu não sei pra lá Então, beleza Enfim Mas acontece, né Meu boneco é porradeiro Aí eu pego essa missãozinha Furtiva também Eu não levo jeito Pra furtivo, guys Nunca levei, né Fazer mais uma missãozinha Então, pra Pra abraçar Mas já deu pra gente Trocar uma ideia Faz um tempo que eu não Produzi conteúdo Esse final de semana Foi mais corrido também Eu joguei RPG e tudo E foi mais difícil Doido pra voltar com as lives Tô bem seguro Ainda com as lives, né Eu não sei se eu Não sei como eu tô Se eu tô pronto ou não Tô Tô meio Tô daquele jeitinho Sabe aquele jeitinho Que a gente fica? Eu tô daquele jeitinho Assim, tô meio Tô quase mesmo Em segurança Ainda que é um saco, né Mas tudo bem Ai, não tô com moto Ai Mosquei Não pode ficar mais 100 metros Nossa Eu vou falhar duas missões seguidas mesmo? Confirma, produção Pior que essa missão aqui é legal, mano Mas acho que não vai dar, não Deixa eu ver Tô reduzindo bem Tô reduzindo bem Menos de 100 metros Aí, boa, garoto Nossa Ruiz muito pouco, mano É só desviar das bombinhas É tranquilo essa missãozinha aqui Não precisa rolar neles Vamos lá 70 metros 48 48 Vambora Derrubadinha, show Calou Tá lá Crimezinho resolvido de boa Crime fácil, né Não deu a recompensa que eu queria ainda Eu vou provavelmente avançar um pouco mais nos dossiês E é isso Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Só pra eu dar um sinal de vida aqui E em breve a gente vai se falando pra mais conteúdos Aí, como eu falei, eu tô jogando esse jogo bastante Tô intercalando ainda com o God of War também Em breve vocês vão ver bastante conteúdo aí Principalmente do God of War Tô pensando O Planeta que eu vou fazer até o God of War Tô meio Tô meio sem jogo Até tô com o God Mas não tô com Não sei Todo mundo já fez a campanha Eu queria um multiplayer Tô meio assim Tô meio achando Tá Mas tô com saudade de vocês Em breve a gente tá de volta Se pra amanhã de manhã rola uma livezinha aqui no YouTube Tá bom Deixa o seu like Se inscreve pra mais Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis Faz uma pose aí Dá um tchau pra galera aí Como é que é? Dá um tchau É isso Rapês, é nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau